Seu louco! Não se preocupe. O meu sonho vai desaparecer, junto comigo. Esse é o caminho que eu escolhi. Mas... O meu último ato será explodir o cadáver de Toguro sem deixar absolutamente nenhum rastro. E talvez esse fosse o desejo dele também. Por que antecipar a morte? Por que? Na verdade, você não pode me entender. Meu maior sonho era abrir um buraco grande para fazer a ligação entre o mundo espiritual e o mundo dos homens. O mundo seria muito mais divertido se todos os monstros malignos pudessem caminhar livremente entre esses dois mundos. Quero deixar claro que o meu maior sonho vai junto comigo quando eu explodir. E isso é tudo o que eu tenho a dizer. Shizuka? 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 Não, não. Não, não.